Fala galera, meu nome é Rodrigo e esse vídeo aqui é pra comentar o jogo do Brasil que acabou de terminar A Copa já começou pro Brasil, amigo, haja coração O Brasil empatou o primeiro jogo com a Suíça de 1x1 E eu vou comentar esse jogo aqui Algumas pessoas pediram pra eu comentar outros grandes jogos que teve na Copa Eu acabei perdendo o tiro de largada E talvez eu faça só um apanhado geral sobre a primeira rodada quando terminar Ainda faltam grandes times, grandes jogadores que eu quero ver na Copa Falta a Suécia, falta a Colômbia, falta a Inglaterra jogar, falta a Bélgica E tem alguns jogadores aí que eu quero ver, eu quero ver o Fosberg, eu quero ver o Giovanni Moreno Espero que ele entre em campo Eu acho ele mais jogador que o James Rodrigues Tem o próprio Harry Kane lá E tem a tal da geração belga E... bom, as pessoas que seguem o canal aqui Sabem que eu já critiquei aqui o homem que tem o dom da palavra divina Que é o Tite, tudo que o Tite faz Tá certo, é absoluto O Brasil entrou em campo lá Com a Suíça O time do Brasil sempre foi um time que parece que falta garra Mas se você olhar ali posição a posição O Brasil tem um dos melhores times da Copa A gente tem ali a zaga com o Miranda e com o Monstro, Thiago Silva Tem o Marcelo lá, tem o Casimiro cabeça de bola Tem o menino Neymar que adotou um penteado estilo Robson, o Anjo lá Lá que cantava no Raul Gil E tem o Gabriel Eto'o no ataque Que é um bom atacante ali Mas a maior crítica ao time do Brasil é a falta de vontade E... a mesma coisa que acontecia com o Fred lá Na seleção brasileira Eu vejo o que acontece tanto com o Firmino Quanto com o Gabriel Eto'o lá A bola não chega Aí você vai pro jogo lá do Brasil E Suíça, você vê o time do Brasil lá Marcelo, Pô, a Casimiro O Monstro na zaga O goleiro lá cheio de espinha Aí tem o Neymar Tem o Gabriel Eto'o Aí tu vai pro time da Suíça Chacá, Shakiri, Chacum Chacá de Virgem Chacô, Zacaria Aquele Embolo O Embolo é bom O Embolo joga no Schalke 04 O goleiro da Suíça, maluco Deve ter 1,75m Aí eu fui procurar no Google E falei, pô, qual o tamanho desse maluco, desse goleiro Deve ser menor que o Jorge Campos Ele tem 1,82 Pelo menos é isso que tá marcando lá Depois eu vou ver no FIFA O FIFA nunca erra Só que eu lembro do Raul Tamudo Lembra do Raul Tamudo Que jogava no Espanhol Chegou a jogar pela Seleção Espanhola também Ele tinha 1,80m na ficha dele Mas ele não passava de 1,72m Aquele maluco Nem com a chuteira lá com trava alta Ele era muito pequeno E eu só conhecia esse goleiro da Suíça de nome Mas ele é um bom goleiro, cara Ele pegou algumas bolas ali É... A Suíça não tinha nada Pra oferecer ao Brasil A Suíça não tem nada Pra oferecer a ninguém É um time totalmente Pragmático ali Previsível Tem aquele hobbitzinho lá O Shaquiri Que tentou Tentou um elástico Shaquiri Meu Deus do céu Caralho Em 2018 Tu não consegue dar um elástico, filho Tu errou muito feio E ele tava mais preocupado ali Porque ele tava ficando careca Você vê que toda hora ele mexia no cabelo assim Ele tava ficando meio careca E... Bom Daquele time ali Não tinha nada Tinha nada A Suíça A única coisa que a Suíça podia fazer ali no Brasil Era um gol de bola parada E foi isso que aconteceu É... Já no lance da bola parada lá O Galvão falou Amigo, foi pênalti Amigo, Arnaldo Como é que é, Arnaldo? E o árbitro de vídeo Só que tem o seguinte, cara É... A primeira coisa que eu falei Foi assim Não foi falta Tava vendo com o pessoal aqui Meu pai, meu cunhado Tava todo mundo vendo lá Falei, não foi falta Aí passou no árbitro de vídeo O cara botou a mão lá É... Nas costas do Miranda E deu um empurrãozinho E o que aconteceu? O cara meteu o gol Eu falei Sabe por que que não foi falta? Porque o Miranda saiu reclamando Nem reclamou Primeiro ele virou assim Aí depois que o William E os outros foram reclamar Ele foi lá e reclamou também Meu irmão Se acontece isso Com a seleção Da Argentina Por exemplo Eu duvido que acontecesse isso Por exemplo Com o Simeone no campo Simeone Simeone apitava o jogo Meu irmão Simeone tirava o apito Lá do juiz E falava Vai expulsar o Beckham Aqui na Copa do Mundo De 98 E os caras foram reclamar Foda-se Ah, foram reclamar Ah, foi... Então, quer dizer Não foi porra nenhuma Falta Parece que o time do Brasil, cara Falta um cara Que chame a responsabilidade Que tá toda hora ali No ouvido do juiz Você vê aquele número 11 lá Que eu esqueço o nome dele Ele também joga porra nenhuma Aquele número 11 lá Da Suíça Mas ele tá lá Sempre Sempre no ouvido do juiz Sempre no ouvido do juiz Aí, quer dizer É... O Brasil até criou Algumas boas oportunidades Só que muitas vezes Você viu o Neymar Prender a bola ali Desnecessariamente Desnecessariamente Às vezes o cara Porra, vai até o meio do campo Pra tocar pro maluco Que tá no meio do campo Entendeu? Ele vai Ele vai levando a bola na lateral Lá pra tocar pro Marcelo Que tá na lateral É sempre um toquezinho A mais Isso prejudicou O Fred Isso prejudicou O Jô lá Vai prejudicar O Gabriel E vai prejudicar também O Firmino Qualquer atacante Que entrar ali O Brasil vai prejudicar A bola não chega Você vê que o Brasil Não fez um cruzamento Na área Quase nenhum cruzamento Na área É... O Etozinho ali Ele joga bem Ele cabeceia bem Aí que... Aí... Aí o Tite Aí o Tite entra em cena O Tite olha pro banco dele E fala Bom, eu trouxe quem? Fernandinho Aí tirou o Casimito E botou o Fernandinho Trocou 6 por meia dúzia Foda-se Se você não tirasse o Fernandinho E o Casimito Não ia dar diferença nenhuma Trocou um pelo mesmo Mesma coisa Aí vem no segundo Aí vem o... Ele olha pro banco De novo Pô, preciso Preciso de um meia articulador ali Pra poder fazer o jogo girar Porque a bola não tá chegando O melhor puxador de contra-ataque do Brasil Não tá conseguindo puxar contra-ataque Porque a Suíça não dá contra-ataque A Suíça tá jogando no contra-ataque Aí ele vai E bota o Renato Augusto Renato Augusto Aí fala Renato Augusto Não tem um com ele Pra tirar da cartola Se tu falar Renato Augusto Ele até deu um bom passe ali Pro Heitorzinho Foi a única coisa que ele fez no jogo Ele só deu aquele passe ali pro Heitorzinho Assim que ele entrou Ele tocou a bola lá O maluco segurou o Heitor E... Eu até acho que foi pênalti Mas eu acho que ele tinha que ter caído antes Cara E tinha que ter reclamado Porra Tinha que ter reclamado Porque a França lá Acho que foi a França É... Não, não foi na França não Foi no... Foi no... Os caras reclamaram O árbitro voltou lá E deu o pênalti no Cueva Que eu achei que nem foi pênalti Que eu achei que nem foi pênalti Achei que ele tava caindo Antes do cara tocar nele Ou seja É... Faltou o que no Brasil? A atitude Faltou a atitude Parece que o Brasil Às vezes não tem Vontade de ganhar É... Às vezes você Você vê as seleções antigas Do Brasil Sei lá Os caras tinham Tinha uma postura De querer vencer Você viu o Rivaldo Puxa Amando a responsabilidade Você viu o Ronaldinho Gaúcho Amando a responsabilidade Você viu o Dunga Chamando a responsabilidade Você via o... O próprio Bebeto O próprio Edmundo Quando entrou lá No jogo da Copa de 98 O Roberto Castro Os jogadores tinham Uma personalidade forte É... O Gabriel O Gabriel O Eto'o Ele tá sempre chorando No campo Tá sempre chorando A bola cai e ele chora É igual o Robinho Caralho O Robinho na Copa de 2010 O tempo... Você filma a cara do Robinho E tá chorando Fazendo assim Porra O Robson O Anjo também O Neymar Só vive chorando Só vive chorando O cara dá um toquinho dele Chora Rola O caralho Rola no chão Caralho O maluco Sei lá Ó A seleção do Brasil Tem um bom time Vai passar de fase Porque o time da Costa Rica Veio muito fraco O time da Sérvia Também não tem nada Pra tirar da cartola Ele é igualzinho O time da Suíça Se você mudar as camisas Ali e fala assim Descobre quem é a Suíça Quem é a Sérvia Ninguém sabe A única coisa que a Sérvia Vai oferecer ao Brasil Ali também É um perigo De fazer um gol De cabeça Num cruzamento Numa Numa bola parada E a Costa Rica Nem isso Então O Brasil Vai passar de fase Agora Essa postura Me irrita Muito Maluco Me irrita muito E na hora De você tirar Um cara Do banco De você botar Alguém que pode Inventar alguma coisa Por exemplo Eu falava do Paquetá Porra Tem o Dudu Do Palmeiras Também Que é a bola Pra caralho Não O cara levou Um monte de gente Ele Podia ter colocado Até o Tyson Que é o maluco Mais habilidoso Caralho Pra pegar ali E fazer um gol No final do jogo Mas Que botou o Renato Augusto Renato Augusto Ia fazer o que? Descolar um passe Igual o Guti No meio da área De letra Não ia fazer Daquele coelho ali Daquela cartola Ali não sai Um coelho E Vamos ver se a mídia Vai criticar O homem que tem O dom da palavra divina Porque ele levou Alguns jogadores Ali pro banco Com qualidade Bem questionável Jogadores que não jogam Mais em alto nível Há muito tempo E eu acho Que ele teve Sim Culpa Pelo menos Na Má atuação Da seleção Nesse primeiro jogo Nesse primeiro jogo As vezes Teve uma hora Que o Neymar Partiu no meio O Willian Tava sozinho Sozinho Do outro lado Ele levou até o meio campo O cara derrubou ele Pelo menos foi falta Mas caralho O time só jogou Pelo lado esquerdo É só bola Na Neymar A bola tem que passar Pelo Ney É o Ney Aí o Marcelo Sobe ali Beleza Mas pô Lado direito Não teve nada No Brasil Não teve nada A única bola Que chegou No lado direito Com o Willian E com o Renato Augusto Já o Renato Augusto Meteu a bola O Etozinho Lá O cara segurou E eu acho Até que foi Pênalti Eu acho Eu acho Até que foi Pênalti Bom Vamos ver o que vai acontecer Nessa Copa Por enquanto O cara que se destacou Bastante Foi o Cristiano Ronaldo Aquele time de Portugal Ele também não ganha Nem do meu time de pelada Se tirar o Cristiano Ronaldo Se tirar o Cristiano Ronaldo Botar contra a gente lá Eles não ganham Aquele Cedric lá Caralho Não joga nem no Madureira Cara Sem sacanagem Mas vamos ver pessoal Foi um bom jogo Foi um bom jogo Não foi o melhor jogo da Copa O melhor jogo da Copa Até agora Pra mim Foi o jogo da Espanha e Portugal E também hoje Alemanha e México Foi um jogaço Foi um jogaço E O México sempre chega Com um time forte Aquele Carlos Vela Tinha falado já Jogando FIFA Que o Carlos Vela Era a bola Quem viu Eu acompanhava lá O Seattle Sounders Por causa do Dempsey E o Carlos Vela Jogava lá E o maluco é bola E vamos lá O próximo jogo do Brasil É contra Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Nigeria É a terceira rodada É Brasil e Costa Rica O próximo jogo 9 horas Mas vai vencer Vai vencer Costa Rica Muito fraquinha Muito fraquinha Só tem lá o Bolanhos E o Brian Ruiz E tem o Campbell Também Que é reserva Mas ele Joga bem A Argentina Vai pegar Croácia Perigando Perigando Aquele time de hobbit Da Argentina Tá complicado O Messi olha pro lado E fala Fudeu Não tem pra quem Eu vou dar a bola Vou ficar com a bola Pra mim E é isso aí Pessoal Vamos lá Vamos ver se a mídia Pelo menos vai criticar O homem que tem o dom Da palavra divina O Tite O maior técnico de futebol De todos os tempos É nóis E vamos torcer pelo menino Ney Né Haja coração Até a próxima Tchau 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 Tchau